Fala galera muito bem-vindos ao canal Improvisual peço que cheguei já se inscrevendo no canal acione o sininho da notificação deixa o like ou dislike aí para avaliar o vídeo não se esqueça do comentário teu comentário é sempre muito importante então comente aí no vídeo não deixe de olhar descrição do vídeo que a descrição é muito importante tem muito link bacana por exemplo link para todos os meus peques de timbre aí de tanque G de black box de valetom GP 200 de GT100 tem aí peck para você de capturas para você trocar os antes do tanque G e da black box tem peck aí para você poder colocar presets novos no teu tanque G peck para você usar capturas e presets tem na descrição tem peck para valetom dos mais variados para GT100 também dê uma olhada não deixe de olhar também o link para o meu grupo de links não é um grupo normal de links como todo mundo conhece aí onde ninguém pode falar você só fica recebendo link o dia todo tal é um grupo normal onde o pessoal troca ideia no respeito no de boa todo mundo se ajuda todo mundo sugere coisas um aconselha pessoal todo mundo opina sobre as compras sobre o que fazer para melhorar o setup melhorar os times e tal mas quando tem links e promoções eu mando os links e promoções e vale a pena você entrar lá se você vier no respeito será muito bem-vindo dê uma olhada por falar em link de AliExpress tem aqui na descrição vários links aí do AliExpress de preços bacanas coisas interessantes itens que hoje eu comprei eu quero comprar tô monitorando vendedores confiáveis então dê uma conferida aí principalmente se tiver tendo promoção é bacana você dá uma olhada porque aí você já confere aí as melhores oportunidades e não perdi nada agora que eu já fiz todos os meus avisos e todas as minhas propagandas para poder ganhar tentar e tentar né ganhar um dinheirinho para manter o canal ativo vamos para o vídeo galera tá rolando aí como começou agora pouco na verdade eu tava editando um vídeo que eu gravei agora algumas horas atrás dia 1 do 8 né primeiro de agosto tá rolando uma promoção no AliExpress eles estão divulgando que eles estão dando 20 conto de desconto aí para as compras aqui do Brasil para dar uma amenizada nessa nova taxa aí de abaixo de cinquenta dólares e tá rolando umas promoções é interessante e tinha um vendedor que eu sempre via lá vendendo a mvive black box com o melhor preço só que ele não era remessa conforme e agora ele tá no remessa conforme ou seja você vai comprar e não vai ter surpresa o pessoal que comprou nele sem remessa conforme tá demorando 200 anos para receber as black box mas a partir de agora o cara tá na remessa conforme e veja só tá tendo um cupom uma promoção a black box ó mvive black box desse vendedor aí que eu vou colocar aqui na descrição aqui embaixo tá saindo por 375 reais o 3 e 35 da manhã 1 do 8 de ano de 2024 é quando eu estou gravando esse vídeo 375 reais é o preço mais em conta que eu já vi a black box ser vendida então vale muito a pena dar uma olhada é o primeiro link que você vai ver na descrição vai ter uma descrição Zinho aí escrito do que se trata esse vídeo e logo abaixo vai estar o link da gloriosa black box você quiser comprar uma black box com o melhor preço que eu já vi desde que ela foi lançada essa é a oportunidade porque não está dobrando o valor ela tava custando o preço do vendedor né 321 reais que tá incidindo pouco imposto nessa pedaleira aí então ela tá saindo 375 tá valendo super a pena tá o preço mais barato do que tanque g no Brasil quem quer pegar black box que é um item que eu recomendo eu considero melhor que o tanque g por mais que vão falar tem menos fute não sei que irmão compra um chocolate da teu jeito você que lute em funcionalidade de efeitos possibilidades esse item aqui é melhor que o tanque g o tanque g não tá obsoleto não é por isso que você deve deixar de usá-lo se você já tem ele beleza mas se você quer uma oportunidade de um upgrade ou não tem nenhum dos dois e quer comprar um recomendo a black box com esse link que eu tô colocando aqui embaixo é o preço mais em conta que você vai encontrar desse item no momento que eu tô gravando esse vídeo na tela eu tô colocando algumas comprovações desse valor para que não fique dúvida de que eu tô vendo mesmo isso não é negócio de afiliado não é promoção exclusiva tá lá para quem quiser aproveitar a única o único desconto eu tô tendo a mais aí no print que vocês deve estar vendo é de moedas que eu fui eu resgato lá eu compro itens e ganho moedas etc então com as moedas eu tô tendo um descontinho um pouquinho maior mas só o cupom já tá te dando um desconto interessante aí bacana o suficiente para você aproveitar essa promoção e poder comprar a tua black box e fazer seus timbres aí tocar teu som da melhor forma bom o vídeo foi esse vídeo curtinho né eu espero que você tenha gostado aí que você aproveite essa promoção lembrando sempre que quando você faz a compra com os links que eu coloco aqui embaixo você tá ajudando meu canal prosperar e eu agradeço demais quem faz isso aí porque realmente ajuda demais a gente manter o trabalho aqui acontecendo se você chegou até aqui não tá inscrito se inscreva no canal acione o sininho da notificação deixa o like ou deslike para avaliar não deixe de comentar no vídeo não deixe de olhar a descrição com os links aí de todos os pecs que eu promovo que eu produzi que são bacanas aí principalmente aí o tanque G black box vale então em GT100 tem pecs aqui embaixo para você poder aproveitar e são pecs que eu recomendo você vai curtir muito somente se você comprar black box no meu link já aproveita já comprando o peco de captura que vai dar um reforço absurdo absoluto na tua black box também lembrando também que em breve vou lançar o pec de timbres e presets capturas e com os responsivos para black box também já estou fazendo e quem comprar já vai poder aproveitar o preço super em conta né eu geralmente meus pecs são baratos então olha o link dos pecs aqui embaixo o grupo de links se você quiser entrar lá e ficar sabendo das promoções quando tiver eu tiver acesso você vai saber quando não tem promoção não tem link a gente troca ideia é sempre muito bacana grupo muito legal não não deixe de olhar os links do aliexpress principalmente esse da black box tá muito em conta mesmo tive que fazer um vídeo exclusivo só para falar disso que é o melhor preço que eu já vi e é isso aí eu vou ficando por aqui grande abraço para todo mundo que todo mundo na paz e e aí 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 e aí